Duas adolescentes foram atingidas na cabeça pela trave de gol da quadra de esportes do Colégio Estadual, onde as duas estudam no Setor Bueno. Elas foram levadas para o gol, passaram por exames e, apesar do susto, estão bem. O acidente foi nesta escola estadual que fica no Setor Bueno, em Goiânia. As meninas de 13 e 14 anos estavam como monitoras da turma, quando a trave do gol caiu sobre as duas. A mãe de uma delas estava no trabalho, quando foi avisada. Estes estudantes estavam na hora do acidente e contam como tudo aconteceu. Ela e a outra menina estavam de mãos dadas, elas pularam a mureta. E aí, quando elas pularam a mureta, o colete prendeu bem assim no trenzinho de colocar a rede, sabe, da trave, e elas não viram, aí elas continuaram andando. Quando elas continuaram andando, o gol não é preso no chão e estava já meio solto assim, por causa que o pé dele estava meio estragado. O gol foi junto com elas. Uma colega nossa foi buscar o gelo para ela, e aí, quando ele voltou, as duas estavam desmaiadas. Aqui no gol, elas acordaram e fizeram exames. Como não foi encontrada nenhuma alteração, as estudantes já ganharam alta. Está feliz? Estou. Na próxima monitoria, que dia? Talvez segundo. Você está lá firme e forte? Sim. Está em qual série? Nono. Agora é partir o ensino médio? Sim. A mãe, então, a filha nasceu de novo, né? E aflita, né? Graças a Deus, deu tudo bem, né? E eu agradeço o corpo de bombeiro também, porque eles foram muito ativos, né? Trouxe minha filha pela urgência aqui. Cheguei desesperada até, mas deu tudo bem. Isso que importa.